Olá pessoal, aqui estamos novamente com mais um episódio do podcast Palabras na Mesa, mais uma iniciativa do Sinesp. E para dar início à nossa conversa, que hoje é muito especial, estamos aqui contando com a presença do diretor também da rede, um supervisor e eu como diretor aposentada. Eu sou Maura Silva, vou fazer minha audiodescrição, sou a mulher negra, uso óculos, o cabelo está alisado, estou com o colar colorido e agora acho que é o suficiente, já dá para imaginar mais ou menos, estou um pouquinho mordinha, mas tudo bem. Faço a palavra para o meu colega Getúlio, supervisor, tá? Olá a todos e a todas, eu sou Getúlio, supervisor escolar em exercício na Madre Perguesia Brasilândia, sou um homem branco de 52 anos, cabelos e barbas castanhos, estou com uma polo vermelha e passo a palavra agora para se apresentar o nosso entrevistado. Bom dia a todos, bom dia a todas, obrigado Maura, obrigado Getúlio por estar nos acompanhando aqui nesse dia, né? Quero agradecer também ao Sina pelo convite, viu Alcina? E também um agradecimento também à nossa presidenta, né? A professora Norma Lúcia e bom, eu sou o Jorge, eu estou com uma camisa listrada, branca e azul, sou um homem negro de 42 anos, com a barba rareada aqui, feita, tenho olhos castanhos e agradecimento a todos que estão aqui nos ouvindo. Bem, então vamos aí mostrar para vocês, né? Qual o currículo do rapaz que aqui se encontra, porque eu tenho que ter um rapaz, 42 anos, jovem, muito jovem ainda, diretor da rede, o Jorge Luis Elizardo dos Santos, é um professor mestre, doutorando no ensino de ciências pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Londrina, aliás, depois eu vou até perguntar, por que Londrina, né? Paraná, porque nós vamos até apresentar para vocês essa obra, né? Que é assim, um livro que tem que ser lido por todos nós que estamos na rede municipal, porque com certeza vai acrescentar muito e hoje na nossa conversa, nós estaremos aí dissecando, aproveitando ao máximo o conhecimento do professor Jorge tem, para que a gente possa utilizar nas nossas escolas, no dia a dia. Então, o objetivo é um objetivo direto, concreto, de trabalho na unidade escolar. E é claro que vocês assistindo o nosso podcast, querendo fazer um questionamento, mandando alguma pergunta lá para o sindicato, ótimo. Por quê? Porque a gente vai poder interagir e, de repente, que venha novas ideias para que nós façamos podcasts diferentes a essas necessidades que vocês, como gestores da ativa, estão enfrentando neste momento, tá? Bom, aí o professor pode até falar alguma coisa a mais dele, né? Que o currículo é imenso, é grande. Então, a gente pode partir já para uma conversinha, né, professor? Sim. Bom, eu sou professor de História, sou professor da rede já desde 2002. Estou agora diretor, né, desde 2018, mas eu sou formado em História pela Unesp, pela Unicamp eu fiz a minha especialização em cidadania e cultura. O mestrado em 2017, que eu terminei, é pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, no campo de Londrina, pela aproximação que tinha, né, com a Unesp e com alguns amigos que também fizeram o curso lá, né? E também o programa, é um programa muito interessante de ensino de ciências sociais, humanas e da natureza, né? Então, é um programa interdisciplinar. E como é um mestrado profissional, é um programa que eu achei interessante, porque, assim, junta as áreas, né? Então, nos ajuda a sair daquele campo em que a gente fica acomodado, né? Então, da multidisciplinaridade e a gente foi para interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? E atualmente estou fazendo doutorado na USP, né? Então, estou no programa de diversas, né? Programa de pós-graduação de humanidades, direitos e outras legitimidades. E, bom, é isso. Estou aqui à disposição de vocês, né? Certo. Então, nós vamos aí, gente. Você pode começar, já suga tudo que a gente possa, né, tirar do professor. Tá certo, Mauro. Bom, o título da obra do professor Jorge é uma avaliação dos 15 anos da lei 10.639, né? Que foi, então, promulgada no ano de 2003. Esse ano, Jorge, nós comemoramos 20 anos, né? A sua obra faz uma avaliação dos 15 anos. Eu gostaria que, inicialmente, você fizesse um levantamento desse marco que foi essa lei em políticas afirmativas no país, né? A gente sabe que, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial vem coroar um pouco essa luta do movimento negro e em que sentido a 10.639 colaborou para que esse Estatuto, né? Da Igualdade Racial se tornasse realidade e em que medida a 10.639 foi um impulso para que as políticas afirmativas ocorressem não apenas no ambiente educacional, nacional, mas na sociedade brasileira como um todo. Olha, a gente tem aí um histórico, né, que realmente o Brasil é um país que sofreu com a escravidão, né, por mais de 350 anos. E após a abolição da escravatura, nós tivemos poucas políticas públicas, né, que são dirigidas à população negra, né, no sentido de garantia de direitos, tanto em educação, saúde, cultura, moradia, acesso à terra, né? E ao longo do século XX, nós tivemos aí, assim, vários movimentos de luta, né, então de luta dos movimentos negros para conseguir essa constituição, né, dessa dignidade, né, então em relação aos direitos. Então nós temos um movimento contemporâneo, né, o movimento negro unificado, então na década de 70, que entre uma das lutas era justamente a questão educacional, né, então como a educação poderia contribuir para o fim do racismo na sociedade, como nós poderíamos dar um salto de qualidade, né, em relação à população negra em termos de direito e dignidade, né, e aí, na verdade, esse movimento negro, ele começa, então, a ter esse, essa ação, né, que vai, na própria Constituição Federal, em 1988, vai conseguir que a história e cultura africana e dos povos brasileiros, se não me engano, no artigo 242 da Constituição, já seja contemplada, né, depois nós tivemos já na LDB também, então uma contemplação, né, a Lei 9.394 de 1996, também a contemplação da diversidade cultural, só que não de uma maneira tão específica, né, e aí a Lei 10.639, em 2003, que inclusive, ela foi sancionada em 2003, então, logo, foi uma das primeiras leis a ser sancionada pelo Lula, ela passou por uma tramitação desde 1999 no Congresso Nacional, né, essa tramitação de 99 a 2002, então finalizou em dezembro de 2002, e o Fernando Henrique poderia ainda ter sancionado essa lei, mas não apagado as luzes do governo, acabou não fazendo, e acabou dando a possibilidade do Lula ter sancionado essa lei, né, então, assim, não caiu do céu, né, não caiu de paraquedas, né, então a gente tem que ter a noção de que uma política pública, ela, primeiro, né, então a lei, ela faz parte de uma luta da sociedade por uma determinada questão, né, então, e ela se faz quando, muitas vezes, o bom senso, ele não, né, então, o simples bom senso não garante, né, então, na ideia de organização da sociedade, então, a política pública, ela se faz nessa situação. A gente tinha, em 95, nos 300 anos da morte de zumbi, a primeira vez que o que tinha se feito era o Fernando Henrique reconhecer o racismo, né, e aí uma série de políticas públicas vão começar a ser pensadas, né, a própria, os parâmetros, os parâmetros nacionais curriculares, né, então, já trazia como um elemento transversal a questão da cultura negra, né, etc., entre outros temas importantes, né, mas a 10.639 realmente foi importante como um marco, né, então, pessoal, não dá mais para a gente avançar sem uma garantia, né, então, de que na educação a gente trabalhe com a cultura africana, a cultura afro-brasileira, né, nesse sentido, eu penso que realmente ela é um grande disparador de políticas que vão resultar justamente no Estatuto da Igualdade Racial em 2010, na própria Lei de Cotas, né, em 2012, né, que inclusive a gente ainda está num processo, né, no Congresso de validação se continua ou não continua, né, mas eu penso que ela conseguiu, principalmente, comunicar, né, ainda que a gente esteja nesse processo da implementação, da efetivação dela dentro do ensino, né, então, do ensino nacional, ela comunicou e foi uma disparadora para a sociedade de uma maneira geral. Agora, se a gente for pensar na escola, como que ela está se desenvolvendo, aí já é uma outra questão que a gente, né, acho que a gente tem que começar a pensar, mas, assim, até algumas perguntas vocês talvez vão trazer para a gente, né, para a gente estar conversando. E é justamente a partir daí que nós vamos ter, eu vou tentar me localizar, me situar no tempo, né, então, em 2003 eu já estava na rede, nas duas redes, por sinal, e nós já tínhamos algumas práticas de trabalhar essas questões na sala de aula, independente da legislação. Então, eu lembro muito bem que alguns colegas, alguns parceiros, né, o pessoal que acredita sempre, que sempre acreditou que a escola é o caminho, nós comemoramos a chegada da 10.639, olha, até que enfim nosso trabalho vai começar a ser reconhecido, inclusive para quem não pensou nisso antes, né, porque muitas vezes a escola estava indo, ela está andando, andando, e ela não para para pensar, mas a gente como pessoa negra, como, né, como representante, isso nos afeta diretamente no primeiro dia que você pisa na sala de aula, não é verdade? Então, você pisa, a primeira coisa que você faz é filmar a tua sala de aula, a tua escola, a região, se você mora naquela região, melhor ainda, porque já traz isso dentro de si desde as épocas da infância, né, Então, quando a lei vem, ela vem para, de certa forma, dar mais apoio para alguns movimentos que já haviam, como você mesmo falou, incluindo movimentos de professores, de ativistas, que estavam dentro da rede municipal de educação. E aí, o grande impasse era como fazer isso acontecer nos lugares onde não acontecia, porque quem já tinha alguma experiência, aí se agarrou na lei, inclusive, para fundamentar alguns projetos, né, Então, olha, eu tenho esse projeto, tal, não sei o que, qual a fundamentação? Aí, o papel até do supervisor, qual é a fundamentação? Olha, agora a gente tem a 10.639, não dá para recusar certos projetos que são voltados para a questão da vulgaridade, de alegritude, do racismo, não é? E aí, eu não sei, eu estou afastada há sete anos, e por isso mesmo, quem vai colaborar bastante agora, nesses últimos anos, nesse andar aí da nossa lei, o que tem acontecido? Tem sido fácil? Não tem sido fácil? Essa questão tem sido perturbadora para os nossos colegas, gestores, coordenadores pedagógicos, supervisores e diretores, nas unidades escolares, isso tem acontecido? Como está acontecendo? Existem dificuldades, facilidades? Porque eu vejo que no seu livro, você coloca até uma experiência muito interessante, né, com o Demerbal Saviani, que eu estudei para concurso em 1980, em Bolinha, e, assim, isso tem acontecido, aí a pergunta é para os dois, tá? Se o Getúlio quiser responder primeiro, e depois o Jorge, é uma pergunta que me aflige, me afeta, porque eu estou fora, e às vezes eu penso assim, talvez eu nem tivesse que ter saído, porque você vê algumas coisas que deviam ter continuado em algumas escolas por onde você passou, e, de repente, teve um retrocesso, né? Então, essa pergunta, como está essa questão, esse trabalho, se existem dificuldades, se não existem, se existem projetos na rede municipal que estão incentivando esses professores, essas unidades escolares, porque a gente sabe também que a própria rede municipal, a Secretaria da Educação, tem um núcleo voltado para as nossas questões. Mas esse núcleo, ele tem trabalhado efetivamente, apoiando essas unidades escolares? Fica a pergunta para os dois colegas. Pode falar, Getúlio, que depois eu supervisou e depois eu... Eu queria até, a partir da pergunta da Maura, fazer uma leitura de alguns trechos que eu separei da sua obra, né? Acho que é uma obra muito importante, eu achei a tua metodologia muito interessante, Jorge, porque você lida com, em dois momentos, né? No primeiro momento, com alunos egressos do ensino médio, estudantes da Universidade de Londrina, né? E no segundo momento, você lida com estudantes do primeiro ano do ensino médio, né? Lá também, de Londrina. Ou seja, você pega jovens que iniciaram a sua alfabetização lá em 2003. Então, eles, quando chegam na universidade, eles têm um tempo já de vivência, né? Então, quem é esse jovem? Esse jovem é um jovem antirracista? Essa é a pergunta que fica, né? E aí, na sua obra, você coloca aqui, na página 84, uma questão que eu acho que é importantíssima. Primeiro, quem é que trabalha no interior da unidade educacional? Quais são as disciplinas que ficam responsáveis para isso, né? E aí surge história, em primeiro lugar. Sempre, né? Sempre. Sociologia com 69%, sociologia com 54%, artes com 46%, né? As máscaras, né? As máscaras, as pinturas, né? E aí, a gente vai ver, por exemplo, matemática e física, zero. Zero. Química, um vírgula alguma coisa. Então, a gente tem aí esse elemento, quem é que trabalha no contexto, né? Você também faz uma provocação muito interessante quanto ao papel do gestor, né? Você fala da importância desse gestor de estar envolvido nesse contexto. Então, eu vou passar a pergunta para ele, Mauro. Vamos fazer esse bate-me, Mauro? A gente sabe que existe um trabalho importante na rede municipal, a gente sabe que existem iniciativas importantíssimas, né? A gente sabe que o ERE está se constituindo, né, nas DREs como um espaço de formação, mas a gente sabe também que estamos longe do ideal. Então, como que você vê, a partir da sua obra e da sua vivência como professor da rede, né? Que ingressa lá antes da lei, né? Em 2002. Eu também sou ingressante de história em 2002. História também. Então, somos contemporâneos. E depois como gestor. Como você verifica, então, essa efetivação no PPP das unidades educacionais, por onde você passou, e a partir da sua experiência, da efetivação dessas práticas antirracistas que a lei impõe, obriga? Bom, até inicialmente, eu acho que falar que a lei, ele estabelece a questão de trabalho com, principalmente, com história, geografia, língua portuguesa, e a questão da obrigatoriedade, mas não está falando apenas nessas disciplinas, né? Então, e aí a gente tem justamente, eu acho que, essa dificuldade do entendimento em relação à lei. A lei, ela foi importante em 2003, né? Mas nós temos, mais importante do que a própria lei, é justamente a, tanto parecer, de 2003, número 3 de 2003, de 2004, como também a resolução número 1, né? Também de 2004, que justamente vai regulamentar como que deveria ser trabalhada, né? É, inclusive, na, né, fazer uma avaliação dos 15 anos da lei 10.639, porque naquele momento, o meu trabalho foi com aqueles alunos, realmente, que estavam saindo da, 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 da escolarização, da educação básica, então, tinham vivenciado esse, é, esse caminho, né? Então, de 2003 até ali, 2017. Também peguei aqueles alunos que estavam, também, nesse processo, também, dentro da educação básica, né? Não, então, os egressos e os alunos que, que, que estavam saindo. Também até fiz a pesquisa com, com os professores também, mas, eu tinha, tinha, tinha que, tive que recortar, né? Porque o mestrado é tão curto que a gente tem que fazer o recorte, o recorte, né? Então, do, do, da, 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 dentro da epistemologia. Mas eu, eu até abarco aqui na, 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 na dissertação, e que agora virou o livro, né? Então, já, desde 2020, a questão de que, assim, a alteração da LDB pela lei 10.639 de 2003, né? Porque, na verdade, assim, se a gente tiver que se referenciar alguma legislação mais importante, nós temos que nos referenciar a própria LDB, porque a 10.639, ela modificou, né? O artigo 26, então, virou o 26A, e depois, em 2008 também, nós não podemos nos esquecer, com a 11.645, que incluiu também a questão indígena, né? Então, história e cultura indígena também, né? E aí, assim, até, eu coloquei, aproveito, vou colocar pra fora aqui, né? O elemento, né? Da cultura indígena também, que, 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 que nos, que nos abarca também, né? Nós somos, justamente, descendentes de, 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 de negros, mas também de indígenas também, então, a nossa ancestralidade, né? Então, ela, ela sempre tá comigo, então, a guia, né? Então, da, da, né? Então, da cultura africana, é, esse elemento que é um, um osso de anta, né? Então, de, de uma vivência que nós fizemos, é, em São Sebastião, na, 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 na aldeia do Rio Silveira, né? Com, 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 com os nossos parentes, né? Indígenas, é, lá do litoral norte de São Paulo. Então, nesse sentido, a gente tem, 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 é, pensar que não é apenas história, é, língua portuguesa e geografia, artes, que tem que trabalhar. Porque, nessa alteração, ela alterou o currículo, o currículo nacional. Então, esse currículo, ele deve ser trabalhado em todas as, as disciplinas, todos os componentes curriculares, né? Então, é, até por isso que, que eu fiz uma, nessa análise, perguntei para os, para os alunos, olha, é, que disciplinas que vocês se recordam que trabalharam mais com a questão étnico-racial, com a questão do negro e tal? Então, assim, os alunos tiveram uma, uma grande dificuldade, né? Então, não só nessa questão, mas em outras questões, são apontadas aí na, na, na análise, é, de, de falar sobre o que que foi trabalhado com eles, né? Porque, na verdade, a gente tem, é lógico, então, a gente, a partir de 2003, nós tivemos vários projetos, né? E os professores, realmente, assim, alguns, trabalharam em cima de projetos, mas os professores da área de, de, de humanidades. É, algumas escolas, por terem gestores negros, ou terem gestores brancos, que, 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 é, garantem isso como necessidade, né? Então, que são os parceiros antirracistas, né? Também utilizaram. Então, assim, eu iniciei a, na, na prefeitura, na, numa escola que nem existe mais, que é, engenheira Horácio de Almeida, né? MF, engenheira Horácio de Almeida, que, que fica, é, ficava no Itaim, né? Ah, tá, Horácio. Horácio de Almeida. Eu acho que é a única escola que, 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 que foi desativada. Eu participei da Inovação. Ah, é? Ah, que legal. Bom, eu, entrei depois, né? Mas, é, eu acho que era o Pita, né? Que era uma escola de latinha, né? De latinha, justamente. Então, ela, na verdade, assim, depois que, que ela foi desativada, porque a escola do lado, ela foi ampliada e abarcou todos os alunos, né? Isso. Mas, lá, nós tínhamos alguns projetos que, que nós desenvolvemos, principalmente, eu lembro um, do, 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 você, a Pita, que era financiado pela, é, pela Fiat, e, e, tinha, justamente, a questão do protagonismo, né? Infanto juvenil. O trabalho era maravilhoso naquela escola. É, maravilhoso mesmo. E é uma equipe, até eu, falei assim, ó, nunca trabalhei numa escola tão boa quanto era aquela lá, né? E olha que passei por depois por outras escolas também, né? Mas assim, a gente tinha uma equipe, uma comunidade. Gostava muito da unidade. Exatamente, era um trabalho maravilhoso. Então a gente fazia o trabalho com a questão do protagonismo, com a questão afrocentrada. Principalmente porque a gente sabe que na periferia da zona leste, você tem muitos negros nordestinos. Então a gente fazia essa referência. Depois, eu sou da Casa Verde, e aí eu vim chegando mais perto de casa. Porque nesse processo... Casa Verde, a Casa Verde dizem que é o bairro mais negro de São Paulo. Não é? Como dá pra lá? Exatamente. É uma comunidade grande. Depois da ponte, a gente tinha uma população muito grande. Até um amigo, escritor também, o Tadeu Caçula, ele escreveu um livro falando sobre a Piquenata. Sobre a Piquenata, a Piquenata. É, exatamente. Sobre a Piquenata, a Piquenata e a Piquenata. Você sabe que o Tadeu Caçula, ele é uma referência na DRE Freguesia Brasilândia, né? E um companheiro de formação nossa, estudando esse território, que é um território preto, dessa diáspora, como ele chama, né? Muito interessante. Isso é muito bonito, né gente? Tem a EMEI, Nelson Mandela, né? Que tem um trabalho tão bacana, né? Sim. Então, assim, nós fomos chegando próximo de casa e nas escolas onde passamos, nós procuramos fazer esse trabalho, né? Por exemplo, na MF Gastão Moutinho, lá que eu conheci a minha atual AD, a professora Atelha Lopes, e nós fizemos um desenvolvimento ali de um projeto voltado para a cultura africana, afro-brasileira, né? Isso lá em 2007, 2008 já, né? Depois, vim para o Butantan, onde até conheci o Getúlio, né? O Getúlio é diretor na época também. Nós fizemos um trabalho também com a questão africana, afro-brasileira. Então, assim, os projetos, eles passaram a acontecer, né? Então, passaram a acontecer e não só eu, mas eu acho que muitos colegas, professores negros também, procuraram estabelecer esse diálogo com a comunidade, principalmente pensando no aluno, né? Porque no princípio são os alunos e muitos são realmente, ainda que tenham, sejam negros de pele clara, né? Muitos precisam ter esse acesso para se questionar, inclusive a questão da negritude, né? Acho que é isso que é importante, né? Bacana. Uma das questões que você levanta também na sua obra é que impacto que a escola teve, em que medida ela contribuiu para que os alunos, para que os estudantes discutissem essa questão e todos os debates que ela traz em relação ao racismo, o que seria essa democracia racial, quais seriam as formas de combater esse racismo, essa postura antirracista e o resultado me surpreendeu um pouco, vou ser sincero para você, né? Vou ler aqui. 28% responderam que a escola contribuiu bastante. 28% que a escola contribuiu parcialmente. 25% que ela contribuiu muito pouco. Apenas 13% que ela não contribuiu de forma alguma. E 2% disseram que não sabiam responder. Como que você lê esses números, né? Esses números me parecem positivos, na medida em que, de certa forma, a escola conseguiu contribuir na vida desses estudantes pesquisados, para que minimamente eles conseguissem discutir a questão do que seria o racismo e o que seria o antirracismo. Mas trabalhar com estatística é sempre complicado, né? Sempre... Então, se você espremer o número ali, ele vai te dar uma resposta. Como a gente falou, a questão do trabalho é um trabalho que inicia, está num processo, mas eu fiz a pesquisa em cima dos conteúdos escolares, né? Então, quando veio a 10.639, e aí eu poderia fazer uma avaliação de qualquer... de outros pontos, né? Então, da formação de professores, eu poderia ter feito uma avaliação em cima dos livros didáticos, né? Como até outros colegas já fizeram, do material didático que é trabalhado em sala de aula. Então, eu acabei trabalhando justamente com o conteúdo, porque eu como professor, né? No momento em que eu era professor, porque eu só acessei em 2018, depois que eu terminei a dissertação, eu percebia que, assim, não existia uma linha mestra para se trabalhar, né? Porque, assim, você trabalha um projeto que você imagina que é o correto, a Maura, né? Trabalha com um projeto que ela acha que... Só uma isolada, né? Então, de uma forma isolada e sem nenhuma organização, né? Eu, quando... porque enquanto professor, depois da 14.660, de 2007, com a questão da titularização também, então, nós tivemos um número de módulo, então, assim, eu fui para uma escola em 2009 em que eu tinha poucas aulas atribuídas, mas eu ficava com bastante de módulo, né? Então, a maior parte da minha jornada era de módulo. E aí, eu organizava, por exemplo, para sexto ano, o que eu vou trabalhar, né? Então, assim, aí eu achei interessante trabalhar com a questão étnico-racial. Então, eu organizava, dentro do conteúdo de história, o que que, ali no sexto ano, se trabalharia em história em relação à questão étnico-racial, africana e afro-brasileira e indígena. Então, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano. Então, isso, bom, o aluno, ele sabia que o Jorge, quando entraria, né? Ele iria entrar com aquele tema, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, para ele, né? E aí, eu organizava o conteúdo nesse sentido, porque, assim, para mim fazia sentido, né? Mas você não tinha isso na rede como um todo, né? Quando eu fui para a dissertação, eu acabei organizando uma das possibilidades que eu teria que apresentar um produto educacional. eu acabei fazendo, não, então eu vou escrever um livro didático em relação a isso, né? Então, em relação a como a gente pode organizar o currículo, eu como professor de história, na área de história, né? E aí, assim, o mestrado é muito curto, né? Então, é um tiro curto, passa muito rápido. E aí, o meu orientador, ele falou assim, olha, eu acho que você não vai conseguir, porque são dois anos, né? Então, praticamente um ano já tinha se passado, porque, assim, é a constituição das disciplinas, né? Que você tem que fazer, né? Os créditos, o cumprimento dos créditos. E o restante é, justamente, terminar a pesquisa e escrever. Então, eu, com alguns colegas, né? O Fernando, outro professor também da UTF-PR, fala assim, ó, você poderia, de repente, pensar numa escrita, sei lá, num livro didático, onde você poderia pulverizar esses conteúdos que poderiam ser trabalhados, porque, né, são vários conteúdos que você pode trabalhar em todas as outras disciplinas, né? Então, o professor de todos os componentes, não só pode, como devem trabalhar, né? Pela 10.639 e 11.645, é dever do professor trabalhar com essas questões, né? Então, assim, existem conteúdos que podem ser trabalhados, né? Então, que você pode organizar dentro do escopo da disciplina, pra trazer pra dentro da sala de aula. Então, eu contribuí com isso, com a, e fiz, acabei escrevendo um romance, o nome é Lorde Liz, uma jornada em busca da reconstrução da identidade, que, assim, ainda tô buscando publicar, né? Então, eu acabei publicando primeiro só a pesquisa, porque, na verdade, ela tinha lá uma data, né? Porque, assim, os 15 anos da lei de 10.639. E aí, já, quando eu publiquei, porque, assim, já tava chegando nos 20 anos, né? Da lei, né? Então, assim, pra não perder, pra não ficar perdido no tempo, né? Mas o romance, ainda tô querendo publicar, e ele faz justamente isso. Então, um romance, uma história de dois irmãos, né? Um menino e uma menina, o Lorde e a Alice, né? E eles passam por várias questões dentro da escola, né? Então, um tá na escola pública, né? Então, de ensino médio, a outra numa escola particular, né? Os dois são órfãos, né? Então, o enredo é bem interessante. E, nessa perspectiva, os dois, aos poucos, com o trabalho que foi sendo feito nas escolas, né? Então, por isso que a escola é tão potente, né? Então, nós temos que acreditar, realmente, que é através da escola que nós vamos mudar a nossa realidade, né? A nossa sociedade. Então, através do tratamento que houve, né? Então, na escola, houve um processo de reconstrução da identidade, né? Então, de crianças negras, né? De pele clara, que não se sentiam negras, e que depois puderam garantir isso. Então, essa questão dos conteúdos era extremamente importante. E, até eu penso que, na política pública municipal, né? Então, talvez nós tenhamos que, nesse processo de acompanhamento da própria, e aí, né? Então, da própria SME, e aí, então, as DREs, a Supervisão, tentam garantir de se trabalhar com essas questões, né? Então, em cada bimestre, né? Então, em todas as disciplinas, em todos os bimestres, ao longo dos 200 dias letivos, tem que se trabalhar, não é? Então, ao mesmo tempo, não é trocar o currículo eurocentrado pelo currículo afrocentrado. Mas, na verdade, você trabalhar os dois juntos, porque nós temos uma sociedade que é construída em cima, né? Então, dessa diversidade, né? Perfeito. E outra coisa, quando você lançar o livro, traz aqui, para que a gente possa mostrar para o pessoal, fazer a divulgação, né? Ou seja, fazer o autógrafo, autografar para a gente, que hoje, gente, ele vai autografar isso daqui, hein? Né? Com certeza. E tem bastante, aliás, para você autografar, tá bom? Sim. E, assim, o que você veio a falar, a questão até... Nós já tivemos uma experiência muito boa na rede da interdisciplinaridade, né? Só que era um trabalho bem, muito sério, bem focado, onde você tinha uma equipe de formação que ia até a unidade escolar, no início, né? Antes da GEIF, antes da JTI, né? JTI GEIF, né? E que levava para a gente esse momento, esse espaço, para que a gente pudesse discutir e fechar ali semanalmente. Era um trabalho recúleo, né? Bem difícil, mas aconteceu. Toda semana, nós tínhamos lá a visita desse pessoal da formação, para que a gente pudesse fechar o conteúdo integrado de todas as ciclinas. Então, matemática, português, história, geografia, tá, 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 tá. Destacando esse tema, só que naquela época tinha estudo da realidade local, né? Não estava tão voltado para as questões raciais e tudo mais. Mas quando você estuda a realidade local, lá na bachada do Jardim Romano, né? Ah, você vai ver. Então, obviamente, que explode essa questão do racismo, né? A questão da negritude lá é bem latente mesmo, né? Sim. Então, quando você traz essa possibilidade, eu acho que talvez seja o caminho para a gente conseguir implementar de verdade e dar gás para o que está acontecendo na rede, o que está acontecendo, né? Então, o exemplo é você. A gente está vendo aí o trabalho que você tem realizado, né? Alguns outros colegas também que a gente conhece, já viu o trabalho, já foi visitar, já se apresentaram aqui no Sinesco também. Então, isso é muito interessante. Quando você fala na supervisão, o papel da supervisão é fundamental, né, Getúlio? Sim. Para poder... Eu creio, Maura, que hoje nós temos na rede um avanço muito grande em diversos aspectos, né? As dredes, os pédios das dredes estão muito preocupados com essa questão, né? A gente vê a constituição de grupos de estudos, né? O ZERER, né? E também a gente viu agora, no dia 21 de março, né? Com o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, o currículo da cidade sendo apresentado, né? O currículo da educação antirracista. Então, temos caminhos muito grandes para trabalhar. Eu queria, Jorge, conversar com você um pouquinho sobre essa questão que você traz de quais são os atores que devem estar envolvidos nessa luta antirracista. E trazer um pouquinho também o seu texto publicado, né? Quarto de Despejo, uma análise acerca do racismo e da branquitude. Trazendo o lugar do branco nessa luta antirracista. Eu, como homem branco, compondo essa mesa, pareço um estrangeiro, um estranho, né? Mas não me sinto, não me sinto um estranho, né? E não me sinto estranho e me ratifico a minha presença aqui, até pelas suas palavras, né? Sim. Quero trazer aqui, na sua obra, um texto seu. Será com o auxílio de todos os grupos que formam a sociedade, principalmente do elemento branco, portador de privilégios simbólicos e materiais importantes, conscientes, sensibilizados e apropriados da importância das temáticas étnico-raciais, que se fará diferença. Principalmente a partir do estabelecimento de um contraponto em relação ao preconceito, à discriminação racial, ao racismo e também contra aqueles que agem em favor da manutenção e da condição de exclusão social do negro. É aquilo que você trabalha no conceito de branquitude crítica. Então, como que o gestor branco, o professor branco, ele pode se sentir intimamente presente nessa luta? Como que esse homem branco, essa mulher branca, que abre todos os dias o portão da escola, que recebe todos os dias os seus alunos, consegue se sentir partícipe desse movimento? Você falou um termo interessante, aquele aliado, o parceiro, o aliado antirracista, o parceiro antirracista. Então, em que medida o supervisor consegue inferir nos projetos da unidade, o diretor de escola, o coordenador pedagógico e o assistente de direção brancos, consegue inferir e colaborar para que essa luta seja efetivada? Até obrigado por essa pergunta, porque é importante nós termos, realmente, nós não somos 100% de negros na rede. Pelo contrário. E aí eu aproveito para falar que, graças à política de cotas implementadas no governo Haddad, nós entramos na rede municipal, enquanto diretor, por essas cotas. O que não fala que é menos inteligente, não. As cotas, o processo de cotas, ele é extremamente importante como processo de reconstrução e da equidade, construção dessa equidade. Então, hoje, por esse concurso, nós temos aí praticamente 30% de gestores negros. E no último congresso do Sinesp, nós pudemos ver esse colorismo. Sim, verdade. Esse colorismo que é extremamente importante, porque, assim, nas franjas da cidade, onde as escolas municipais estão colocadas, é que nós temos que ter realmente esse elemento negro propondo as discussões enquanto supervisor, enquanto AD, enquanto coordenador pedagógico, enquanto diretor, para trazer esses benefícios. Agora, nós não somos todos negros nas escolas. Então, é importante essa parceria, porque são esses brancos, numa condição dessa branquitude crítica, que vão também nos ajudar a esse processo de letramento racial também. Porque é um processo, quando o menininho lá, no primeiro ano do fundamental, ele chama o outro de preto, de macaco. Então, o que a professora faz? A professora, às vezes, não sabe o que fazer, traz para o coordenador, traz para o diretor. Então, na figura de autoridades, tem que fazer, justamente, tomar duas medidas. Uma, depois, garantir que a formação seja dada, para que essa professora possa ser instrumentalizada para lidar com essa situação, e você fazer o acolhimento desse aluno. Então, mostrar justamente que não existe nenhum problema ser preto, que realmente é negro, fazer esse acolhimento, trazer essa autoestima. Então, muitas vezes, o que eu falo é assim, olha só, o seu diretor aqui, o seu diretor é preto. Então, assim, eu tenho certeza, então, que a comunidade escolar, na escola onde eu trabalho, que é a MFM Vereadora Antônio Sampaio, ela se sente acolhida, por receber, ser recebida, ser acolhida por um diretor negro também. Porque a maioria, justamente, desses alunos são pretos, então, é a questão da identificação. E aí, o elemento branco, ele tem, justamente, que fazer esse processo de mediação, tem que fazer esse trabalho, conversar com o aluno, conversar e formar os professores. Então, é importante que seja lá, primeiro, no PPP da unidade. Então, tem que estar no PPP, a educação antirracista, o trabalho em relação ao bullying. Então, assim, existe muita divergência, questão bullying racial existe. Então, tem vários grupos que discutem, mas, quando existe, justamente, esse processo de sofrimento, o bullying existe, mas ele, quando se assumer essa questão racial, ele recebe um nome de racismo. E aí, muitas vezes, esse racismo, como a reprodução do outro aluno, Então, muitas vezes, é o que? A escola é um microcosmo de uma sociedade, que é um universo. Então, muitas vezes, esse preconceito, que se traz de casa, da televisão, dos outros espaços sociais e culturais que esses alunos frequentam, ele vai reproduzir na escola. Então, é importante que seja feita imediatamente, então, quando o menino se machuca, você vai estancar o machucado, você vai estancar essa questão de uma ação imediata para que esse dia acolhimento. E depois, então, no PPP, no PEA, então, você faz a formação continuada e, graças à GEIF, nem todos fazem a GEIF ainda, mas, graças à GEIF, nós temos a possibilidade de fazer essa discussão, de fazer a leitura, inclusive, a gente até convida os diretores para comprarem, para os coordenadores poderem trabalhar isso dentro. Verdade. A SME podia, né? A SME, para adquirir outras unidades, né? E até, na verdade, assim, modéstia à parte, porque, assim, é uma leitura bem didática mesmo. Sim. Então, é uma linguagem que realmente é de orientação mesmo para os professores, para os educadores, porque a gente acaba trabalhando o que é o racismo, a gente discute essa questão do porquê, uma lei como a 10.639, depois a gente abrange a questão de educação, ensino, currículo e conteúdo. Então, a gente vai sempre recortando para chegar ali naquele ponto que nós queremos fazer da discussão e depois a análise que nós fizemos, tanto da pesquisa com os alunos egressos da educação básica, quanto aqueles alunos que ainda estavam na educação básica. Então, nesse processo, então, garantir também, continuando os planos de ensino e garantindo ali que realmente a gente sabe que existe a pedagogia da maçaneta. Outro dia, eu escutei isso, né? Pedagogia da maçaneta. Então, o professor fecha a porta e trabalha o que ele quer. Entendi. Eu tive essa surpresa também. O que é a pedagogia da maçaneta? Então, garantir que os coordenadores pedagógicos imbuídos da sua atribuição possam estar frequentando as aulas e estar observando. Então, se realmente está dentro do planejamento e se o planejamento está sendo cumprido dentro da sala de aula. Eu estou compartilhando totalmente para você, Jorge. E detalhe, porque é uma obra que não foi escrita por um estudioso apenas. Alguém de fora, lá da academia. Você é um cara que está dentro... A gente estava amassando, né? Ela amassou o barco. Literalmente, né? O cara fazendo doutorado, diretor de escola. Não é fácil. É um herói mesmo. É uma reflexão sobre o fazer, né? Sobre o cotidiano. Você coloca um texto da incrível atriz e militante Elisa Lucinda que eu vou pedir licença para ler. Este crime cotidiano, o racismo, incomodou a muitos libertários da época. Utópicos humanistas. Cinhás que se apaixonavam pelos negões e com eles fugiam. Gays, poetas, abolicionistas brancos, jovens e velhos de todo tipo tinham um lugar no quilombo e de lá lutavam pelo fim da escravidão. Portanto, os brancos que se incomodam com isso lembrem que podem ter no sangue a herança dos abolicionistas. É lindo isso. Então, eu acho que é uma convocação mesmo para que todo gestor branco se sinta, né? Partícipe dessa luta. Integre-se nessa luta, né? Não dá para nenhum supervisor aprovar um PPP e um PEA onde não conste educação antirracista. Com certeza. Não existe mais esse espaço na rede, né? E nesse sentido, Jorge, eu queria dividir com você isso que você acabou de falar. A nossa rede está colorida. Eu faço parte de um grupo lá na Freguesia Brasilândia que é isso mesmo, em torno de 30% de negros. Se a gente fosse ver antes desse último concurso, a supervisão era branca. A supervisão da cidade de São Paulo era majoritariamente branca, né? Então, isso é um grande avanço em diversos aspectos e é isso. São mais esforços para que a luta continue, né? Sim, sim. Esse texto da Elisa Lucinda é realmente muito emocionante porque é uma convocação porque ela se sentiu incomodada até o contexto desse trecho. Ela foi fazer uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, né? Porque nós tivemos aí 40 anos no quadro de despejo há algum tempo. E nessa palestra, né? Então, nessa homenagem, né? Então, um evento lá no Rio de Janeiro O comunicador Que falou antes dela Falou que Carolina Maria de Jesus Ela era importante Ok, blá 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 Mas que Diário Não era literatura Então assim, imagina Ele foi fazer homenagem E falou um negócio desse Alguém vai no seu aniversário Nossa, você é maravilhosa Mas E aí ela se sentiu Realmente indignada Resumindo A luta antirracista Ela precisa dos brancos E nós temos a história Brancos que nos Contribuíram com a luta Antirracista, que contribuíram Com a A luta Por uma vida melhor também Dos negros Então antes ainda Do processo Da abolição Ainda no período imperial Nós tivemos Essa luta Então Aceitaram todo mundo Exatamente E brancos Fazendeiros Alguns Que lutaram Porque assim A gente tem que se indignar Contra tudo que é errado Sim A gente tem que romper Com o que é automático Então muitas das nossas Crenças que nós temos hoje Nós temos que pensar Isso aqui é certo Isso aqui é errado Nós temos que estar sempre Refletindo Na época da escravidão Deve ser difícil Se posicionar Contra a escravidão Então muitos brancos Se posicionavam Contra Então a gente não pode Esquecer dessa luta Também Então são esses Que desde lá de trás Vem Junto conosco Para Mostrar Denunciar E é lógico Que assim O nosso protagonismo Enquanto negros Ele é extremamente importante Mas Esses atores Que nos ajudaram E continuam nos ajudando Porque Imagina A gente tem que trabalhar Com a lei 10.639 11.645 Não apenas Na escola pública Onde Majoritariamente Os alunos São pobres Pretos Mas tem que trabalhar Lá no Dante No colégio Bondeirantes E porque Pela LDB Você trabalha isso Nas escolas Eu até falo assim Públicas Porque o sistema De educação O sistema de ensino Ele é público Então a LDB Ela normatiza A educação brasileira Então Normatiza Então assim Para todos Escolas públicas estatais E escolas públicas Particulares Então é extremamente importante Que Inclusive A supervisão E aí a gente Então retoma No estado Por exemplo Supervisores Que supervisionam As escolas particulares Os professores Que aqui na nossa rede Supervisionam As escolas infantis De educação infantil Tenham esse olhar Também lá No setor privado Também Para que a gente Modifique Esse olhar Dos brancos Que estão Em uma posição Privilegiada São esses privilégios Que até Citei Que são Simbólicos E econômicos Para a gente Ter realmente Uma mudança Porque senão A gente não Vai ter Uma mudança Uma mudança E a gente luta Luta de vaca direto Sim É difícil É bem difícil mesmo Ô Jorge E assim Não sei Acho que já Estamos quase terminando Né E eu gostaria Que você me dissesse Assim Qual seria A melhor forma Se você tem Porque é difícil também Tem muita coisa Que não tem fórmula Sim Que você sente Né Então assim Não tem a melhor forma De educar seu filho A gente vai aprendendo Né É o dia a dia E tal E você pega uma coisa Daqui a pouco Eles estão ensinando a gente Sim Eu estou nessa fase Do meu filho Não ensinar muita coisa Então na escola Né Qual seria Um ponto de partida Para essas pessoas Que ainda não se tocaram Com relação A essa necessidade De se falar Sobre a 10669 Sobre a questão Do antirracismo Sobre a questão De cota Qual seria O primeiro passo De um gestor Para cutucar A sua equipe Porque muitas vezes A equipe vai andando Já é uma equipe antiga Não sei o que Que está naquele vídeo Mas aí O gestor Ah não vai mexer não Já são antigas Mas não pode Né A gente tem que cutucar Qual seria a melhor maneira Hoje em dia Eu era mais assim Entendeu Como não tem Vamos fazer agora Mas eu não Senta aí Vamos conversar Tem que postar No nosso projeto Aí com o tempo Isso daí se tornou Uma coisa normal Certo Já fazia parte Professoras que A gente encontra hoje Que carregam consigo Agora Internamente Independente De ser branca Negra Sabe Oriental Indígena Que você falou Quase todos nós Aqui também Temos o sangue Essa genética indígena Que está aqui misturada Então qual seria o primeiro passo Hoje Hoje que a gente prima Principalmente pela liberdade Que a liberdade de expressão Está sendo confundida Com o direito de atacar Não é De julgar as pessoas Qual seria o primeiro passo? Se você não tiver também a resposta Não tem problema Porque é difícil Ah sim Eu acho que na verdade sim O gestor Ele não pode se furtar De fazer o que tem que fazer Acho que o primeiro passo é esse Não se furtar de fazer o que tem que fazer Em não se furtando Ele Pensa em estratégias De como ele vai agir Então essas estratégias Passam pela conscientização E na escola A escola é um espaço formativo Por natureza Formativo Tanto para os alunos Mas também para todos os servidores Que lá estão E a comunidade Sim Exatamente A comunidade está envolvida Nesses processos Independente de ela ser uma comunidade Sei lá Aqui em Santa Cecília E uma comunidade Lá no Jardim Romano Na periferia No final Lá no céu três pontos Sim Então a comunidade Tem que estar envolvida também Nesse processo Tem muito Sim, exatamente Porque você ainda pouco Falou o seguinte É que eu vou tocar Não É um aprendizado É formativo também É a gente escolar branca Quem vai servir A meridão muitas vezes É a gente escolar branca Também Hoje boa parte Até terceirizada Mas essa comunidade Que chega É uma comunidade Que tem lá Seus conhecimentos Suas contribuições Então essa comunidade Tem que estar participando De algumas atividades Na unidade escolar Dessas discussões Inclusive Que às vezes Podem De certa forma Levantar polêmica Na região Isso tem muita coisa Quando você fala Em festividades Negras Quando você fala Na Baumi Que é a bonequinha A Baumi É Muitas vezes Na comunidade Você tem Uma clientela Evangélica Que vai contestar Mas se você Explica Se você contextualiza Se você A chance De você Entender As pessoas Entenderem Que isso é necessário Faz parte da nossa história Da história Do povo negro Eu acho que isso é importante Então a comunidade Tem que estar junto Também Tem que estar junto É Porque o trabalho Vai ficar até mais fácil Quando você tem essa comunidade Que tem consciência Que o seu trabalho É importante Exatamente O trabalho da sua escola Tem escolas Que estão dentro De comunidades Dentro das comunidades E que Esse trabalho Talvez seja mais fácil Mas tem algumas escolas Que são aquelas De passagem Que muitas vezes O aluno Não se sente parte Então eu já passei Por várias escolas Desses dois tipos Esses dois modelos Então assim O importante é você realmente Por exemplo Quando eu falo assim De uma escola Que é da comunidade Lá no 19 Da Raposo Tavares Na MF Leusa Então você tem lá Uma grande comunidade De negros Mas também De brancos pobres Também Então esses brancos pobres E os negros Convivem E partilham De toda a falta De acesso a tudo Em todos os direitos Das políticas públicas Exatamente Mas é importante Você fazer Realmente Esse processo De conscientização E aí quando você trabalha Então E aí voltando um pouquinho Para aquela pergunta Sua também E junto com a do Getúlio Então Não se furtar Do que você tem que fazer Fazer esse processo De conscientização Da sua equipe E a sua equipe É uma equipe Ampla Porque Desde as Auxiliares de limpeza Sim Auxiliares de cozinha Todo mundo Os ATS Os agentes Os professores Então A equipe gestora Como um todo Então você tem Brancos Negros Que estão Nesse processo Então você tem que Trabalhar a formação Não tem jeito Então Reunião de organização Escolar Trazer por exemplo Todos esses elementos Para participar Da organização Reunião pedagógica Então na medida do possível A gente sabe Que realmente É difícil Mas trazer Esses elementos Para participar No momento Exatamente o que a gente faz No momento Para participar Da formação E assim Olha Você tem Enfrenta resistências Então Enfrenta Tem muitas vezes Que você Nossa Ai Dez mil de novo Então quer dizer Esse pensamento Que é um pensamento Racista Que não Não vê Como importante O trabalho Com a questão Étnico-racial Então Tanto do negro Quanto do indígena E também Dos 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 migrantes Também Porque assim Nós temos Na cidade de São Paulo Muitos alunos migrantes Também Então ter Essa visão Para a diversidade Então para a questão Étnico-racial Culturalmente Historicamente É extremamente Importante Mas quando se enfrenta A resistência Fazer Então dentro Da sua governabilidade Então Garantir Que o PPP Esteja Ok O PES Esteja ok Mas também Mesmo assim Você ainda tem Existências Então você trazer Enquanto diretor Trazer palestras Formações Para que Esse professor Que talvez Esteja Com uma miopia Profunda Em relação a essas questões Ele possa Aos poucos Ampliar os seus horizontes Então Na escola Desde 2019 Nós já trouxemos Por exemplo A aldeia indígena Um grupo indígena Cariri-Chocó Várias vezes Nós já trouxemos Oswaldo Faustino Que é um grande escritor Nós já trouxemos Oswaldo de Camargo Que é o pai do Sérgio de Camargo Aquele que Que era da fundação Palmares E aí Nossa E a gente teve a oportunidade De conversar com ele E ele falou assim Nossa E aí O seu filho Num governo Genocida Fascista Fascista Como o governo Bolsonaro E você tem Essa história De militância No movimento negro Ai tadinho É um pai Que naquele momento É triste Porque assim Dentro da família Teve divergências Todo mundo Eu acho Exatamente Então assim E o Oswaldo de Camargo Ter um histórico Um escritor maravilhoso De militância negra Então nós já Trouxemos Oficina de Abayomi Em outras escolas Que eu passei Com a Lúcia Maqueno Que é a avó Da MC Sofia Também uma cantora Hoje engajada No movimento negro Então fez Oficina de Abayomi Na escola A gente gosta De oferecer Aquela Da mesma maneira Que a gente Sabe a São Global Sabe Serviços Para a comunidade A gente traz Esse serviço A gente chama Aqui na escola De ação cidadã Essa ação cidadã Que traz A gente aproveita E traz Cantores Formação Arte Justamente Nessa questão Etnocracial Porque assim A gente sabe Que essa forma De trazer a família É extremamente importante Então nas próprias festas Do dia da família Na escola Que muitas vezes A gente traz A questão caipira A gente traz A questão Nordestina A gente aproveita Esses momentos Para inserir Esses elementos A cultura negra A cultura negra Também Porque se a gente For olhar Para o Maranhão Nordeste O que Festa junina Que antigamente Era tão comum E a gente tem Trabalhado Para transformar Esse conceito Então ressignificar Porque realmente A gente não pode Pensar na questão Religiosa Mas a gente pode Pensar na questão Cultural Dessa sociedade E é tão potente Então o boi bumbá Mas também Você tem lá Esse boi de mamão No sul do país Que faz o mesmo Tipo de Então é a mesma Festividade Dos elementos Negros Que compõem Essa brasilidade Em todo o território Nacional Então você trabalhar Isso é extremamente Importante Eu acho que E aí para Finalizar em relação A sua pergunta Mesmo com todas As resistências Os gestores Têm toda a possibilidade Quando não ele O resistente De trazer Essa diversidade Para dentro da escola Legal Jorge Eu queria até Pegar esse link Teu aí E contribuir Um pouquinho Com uma reflexão Que a gente tem feito Lá na Adrefe Eclesia Brasilândia Nós temos um companheiro Lá Supervisor negro Arte educador O João Carlos E numa formação Lá na Adre Ele trouxe A provocação De Criar Estabelecer A estética negra No currículo E no ambiente Educacional E no ambiente Escolar Então o que é Essa estética negra? É exatamente Essas múltiplas Linguagens artísticas Que vão Que vão desde A dança Da música Do filme Que a gente vai passar Para o menino e para a menina Que vai desde A decoração Da escola Como que a gente consegue E a contribuição dele Como arte educador É muito importante Nesse sentido Como a gente consegue Provocar As nossas unidades Educacionais Para impulsionar Também Nesse ambiente escolar Nesses espaços Escolares A presença Efetiva Da estética negra No cotidiano Desde a compra De bonecos E bonecas negras Na educação infantil Dos cantos De ciranda Oriundos Da comunidade negra Das danças Do samba Da resistência Então Como que a gente Consegue trazer Essa potência Da estética negra Para o ambiente Escolar Nossa Olha Até assim Você estava falando Eu lembrei Que no caderno De recepção Dos professores Nós Nós Colocamos Os adinkras Que são Os símbolos De um Dos grupos africanos Que inclusive Estampam também A entrada Da nossa escola Então O nosso Então assim O diretor Com Com A sua comunidade Escolar Tem toda a possibilidade De De transformar O ambiente Da mesma maneira Como a gente fala Assim Do ambiente O ambiente Alfabetizador Porque a criança Tem que ter direito A ver O ambiente Alfabetizador Para que ela Tenha interesse Nessa apropriação A mesma Esse ambiente Tem que estar estampado Então Em todo Canto da escola Elementos Da cultura Africana Da cultura Indígena Para tiçar A curiosidade Então imagina Os alunos Quando entraram Viram lá O Sankofa Nossa O que significa O que significa O que significa O que significa Então assim O amor A sabedoria Recentemente Eu li Até para Para o grupo De pesquisa Que faz parte No Diversitas Da USP Muni Sodré Pensar Nagô O livro dele Pensar Nagô Um livro Maravilhoso Ele é um filósofo E ele justamente Procura Não desconstruir A filosofia Grega Mas ele mostra Que muitos elementos Dessa filosofia Grega E filosofia Ocidental Estão Presentes Dentro Da filosofia Africana Da filosofia Nagô Então prova disso Por exemplo Quando a gente Observa Por exemplo As comunidades Quilombolas Tem as comunidades Por exemplo Do Candomblé Das religiões Afro-brasileiras A gente vê justamente Vários elementos Filosóficos Do que os Filósofos Ocidentais Pensaram E Esplanaram Escreveram Laudas E laudas Laudas De uma determinada Tema Estão presentes Integralmente Dentro Das comunidades Desse pensar Nagô Então assim Ele trouxe justamente Essa contribuição Como nós podemos Não deixar O pensamento Eurocentrado A filosofia Grega Mas a gente Entender Que nos Valorizarmos Também A cultura Africana A cultura Afro-brasileira Tem que ser Valorizada Também Então A gente Pensa A ciência Cartesiana Então Assim Ela Divide Em partes Para analisar Então por exemplo Uma rosa Então a rosa Nessa ciência Ocidental Você tem que Tira a petra Da rosa Tira o espinho Da rosa Eu tiro a folha Da rosa Abra a rosa Disseca a rosa Para poder entender A rosa Analisar a rosa O processo de análise É esse Agora Na filosofia Africana Você não tem Nas filosofias Africanas E indígenas Você não tem Você tem o elemento Da natureza A essência Da rosa E você tem Toda a contribuição Que essa rosa Ela nos traz Porque a rosa Ela continua Sendo rosa Independentemente Do tempo Do espaço Essa rosa Ela vai ser Uma rosa Num momento Por exemplo De festividade Fúnebre Então no luto Ela vai continuar Sendo rosa É como Por exemplo Num momento De casamento Ou em outro Exatamente Atribui a rosa Presente Vida Então sim Esses elementos Do Anima Estão presentes Nessas culturas Africanas Indígenas Então é importante A gente pensar Também na go Então na verdade O que ele traz É isso Nós temos que pensar Na go Também E aí Me trouxe Uma Me suscitou Uma reflexão Também Como o nosso Pensamento Por estar Muito eurocentrado E aí por isso É importante Do trabalho Da decolonialidade Que tem sido Feito inclusive Na rede É justamente Para garantir Que a gente Quando a gente For apresentar Conteúdos Da cultura Africana Para a gente Olha Eu estou fazendo De tudo Para trabalhar Com a 10.639 Mas também Se eu não pensar De maneira Fora da caixinha Da cultura ocidental Talvez eu vou Por exemplo Pensar em Comparar Uma sociedade Europeia E a sociedade Africana E aí assim Se a gente for Comparar Nossa Mas aí também Aí nesse sentido Tá vendo Como os europeus Eram muito mais Avançados Então a gente Tem que pensar Não em superior E inferior Superioridade E inferioridade Tem que pensar Na diversidade Como se formou Essas sociedades Ainda Que em momentos Tempos Espaços Diferentes Tentando se adaptar A natureza De diversas formas Então assim Pensar na go Também é importante Para a gente Não ficar comparando Não é superior Inferior Para a gente ver A diversidade Como Trabalhar com a diferença E os diferentes É extremamente importante Para a gente compor Uma sociedade Mais justa Acho que é isso Que é importante Longe De movimentos E radicalismos A gente pensando Dessa forma Porque a gente vai Tentar Procurando A todos juntos Muito bem Que bacana Aí A gente pode encerrar Infelizmente Temos um tempo Mas fica o convite Quando você lançar O seu livro Lorde Liz Lorde Liz É Você esteja conosco Também Para apresentar Para a gente discutir Para mostrar Para os nossos Colegas da rede Que a rede Está produzindo A rede Produz muito Muita coisa boa E essas coisas Tem que ser Mostradas Ampliadas Levadas Até os nossos Colegas Que muitas vezes Estão muito Atalentados Mas a gente procura Levar de uma Forma fácil Nesse ponto A nossa internet Que é Para o Então Jorge Fico muito Fico muito feliz O Sinés Que agradece Obrigado Teve mais do que Palavras Nesta mesa Nós tivemos Pensamentos E isso foi Muito importante Enquanto a diretora De escola É muito gratificante Ver um rapaz jovem Que está ali Na luta E na luta Obrigado Obrigado Estamos todos juntos Vamos subindo Todos juntos Eu ia falar Uma coisa de jeito Ouçam Um canto Um novo canto Que sai da boca De todas as raças Com infinidade De ritmos Canto que faz Dançar Todos os corpos De formas E coloridos Diferentes Canto que faz Vibrar Todas as almas De crenças Idealismos Desiguais É o canto Da liberdade Que está penetrando Em todos os ouvidos O grande Solano Trindade Com essas palavras Meu caro Eu passo para você Para as suas considerações Finais Agradecendo muito A sua contribuição E estamos na luta Todos E todas Contra o racismo Contra o racismo Isso é extremamente importante E eu quero Na verdade Agradecer A todos Que me fizeram E me trouxeram Até aqui Desde os meus ancestrais Meus antepassados Na minha mãe Todos aqueles Que nos ajudaram Na formação E nos ajudam Ainda Então eu tenho Minhas três filhas O próprio A própria SME O NEER Porque eu fui convidado A escrever Um relato Dessas orientações Curriculares Que foram lançadas Foi lançada No dia 21 Escrevi um relato Nesse volume 1 Mas também Tem um volume 2 Que acho que vai sair Acho que só Talvez o ano que vem Onde eu participei De um GT Que trouxe Essa questão Do ponto de vista Dos gestores Para a educação Antirracista Então nós temos Que realmente Estar juntos Todos os servidores Da rede Todos os Funcionários públicos Da nossa municipalidade Porque nós temos Que atender Então lá na ponta Esse munícipe Que quando chega Lá na escola São nossos educandos Os nossos alunos Então acho que Isso que é extremamente Importante Quero agradecer Então mais uma vez Você Maura Obrigado É um prazer Ter te conhecido Getúlio É um prazer Ter te reencontrado Porque nós já tivemos Em vários movimentos Na dele do Butantan Antes de 2016 Agradecer ao Sina E agradecer Todos os meus amigos Aqui Perdi o nome Da equipe técnica O Jean e Marcos Que estão aqui Todos são importantes Aqueles que estão Nos bastidores Aqueles que estão Na frente das câmeras Então é justamente isso E eu gostaria Que realmente Nesse movimento De rede Então a própria SME Pense De uma forma Até Não apenas A questão do currículo Que é extremamente importante Mas Instrumentalizações Que favoreçam Essa questão Antirracista Nas escolas Então nós temos Como exemplo Por exemplo No próprio Paraná Então nós Estudamos Uma função Um cargo De uma pessoa Que faz justamente O trânsito Dentro das escolas Em relação A Várias temáticas Então O que a gente chama De Que transpassam No currículo Mas não Estão dentro Do currículo Então todas Essas questões Estão dentro Do currículo Então até No próprio congresso Do Sinesp Eu defendi Que nós pudéssemos Ter aí Então Uma função Professor orientador De Temáticas Da diversidade Ou como Um cargo Ou como Uma função Tendo tex Para justamente Auxiliar também Os outros professores Que muitas vezes Porque não querem Às vezes É porque não Sabem E precisam Justamente Ser Instrumentalizados Ser ensinados Ser formados Para trabalhar Com a questão Da questão Étnico-racial Então eu acho Que fica aí Um Fica a dica Hashtag Fica a dica Para a SME Para o sindicato Tá bom Obrigado Obrigado Obrigada Até a próxima Até a próxima